Doidas, doidas, doidas andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraquinho Raspam, raspam, raspam para alisar a terra Picam, picam, picam para fazer o ninho Raspam, raspam, raspam para alisar a terra Picam, picam, picam para fazer o ninho Arrebita a crista, o galo vai doce Cocoró, cocó, canta, refila E todo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão E todo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão Doidas, doidas, doidas andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraquinho Raspam, raspam, raspam para alisar a terra Picam, picam, picam para fazer o ninho Raspam, raspam, raspam para alisar a terra Picam, picam, picam para fazer o ninho Arrebita a crista, o galo vai doce Cocoró, cocó, canta, refila E todo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão E todo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão E todo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão Eu mexo um dedo Digu-ri, digu-ri Eu mexo outro Digu-ri, digu-ri Eu mexo os dois Digu-ri, digu-ri Eu mexo os dois Digu-ri, digu-ri Eu mexo uma mão Digu-ri, digu-ri Eu mexo a outra Digu-ri, digu-ri Eu mexo as duas Digu-ri, digu-ri Eu mexo as duas Digu-ri, digu-ri Eu mexo um braço diguidi, diguidi Eu mexo outro diguidi, diguidi Eu mexo uns dois diguidi, diguidi Eu mexo uns dois diguidi, diguidi Eu mexo uma perna diguidi, diguidi Eu mexo a outra diguidi, diguidi Eu mexo as duas diguidi, diguidi Eu mexo as duas diguidi, diguidi Mexa a cintura com o supercão Mexa a cabeça com o supercão Mexendo as mãos e os joelhos assim Naçando com o supercão Levanta as mãos com o supercão Baixa as mãos e a cabeça assim No lugar, nessa posição Dançando com o supercão Vem conosco dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Mexa a cintura com o supercão Mexa a cabeça com o supercão Levanta as mãos e os joelhos assim Dançando com o supercão Vem conosco dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Quem acha que os burros são mesmo burros e andam aos urros Está muito enganado e não conheceu o burro do prado O burro do prado é inteligente Mais até do que muita gente Nunca se deixa enganar Nasceu para ganhar Sempre que o dono tentava vender Numa feira ou no mercado O burro fingia adoecer Para nunca ser comprado Ele gostava da sua quinta Porque no pasto ao seu lado Receava uma égua com muita pinta E o burro estava apaixonado O burro do prado é inteligente Mais até do que muita gente Nunca se deixa enganar Nasceu para ganhar Mas a égua tinha um namorado Um cavalo premiado Mas ela gostava do bolo do prado E disse ao cavalo E disse ao cavalo Está tudo acabado Para enamorar com a sua amada O burro fez uma declaração cantada A égua quase chorou E o burro nunca mais alargou O cavalo do prado é inteligente Mais até do que muita gente Nunca se deixa enganar Nasceu para ganhar O burro do prado é inteligente Mais até do que muita gente Nunca se deixa enganar O burro do prado é inteligente Mais até do que muita gente Nunca se deixa enganar Nasceu para ganhar O burro do prado é inteligente Mais até do que muita gente Nunca se deixa enganar Nasceu para ganhar O cabal achava que os burros eram burros e andavam a surros Só percebeu que estava enganado quando conheceu o burro do prado O burro do prado Acordei tarde, estou sonolenta, não vai, vem Arranjo-me à peça, o sol já brilha, sinto-me bem Vou pela rua, as minhas amigas esperam por mim Mais uma aventura Na escola há tanto para aprender É uma vida dura e não há tempo a perder Estar sempre melhor A minha vida é mesmo assim E fui apanhada com a cabeça na lua Porque Só penso em ti Será que há um final feliz Todas que te me diz Essa sal Que sempre tu não vais com o moringão Essa é a melhor Se apanharás de tudo o que tem Não creio que Tu és dói Combates os demórios a toda hora Essa estrelas E onde estás e onde estás agora Junto até nós Hoje o dia é livre O que será que vamos fazer? Estou-te contente Se for às compras é um prazer Vou ver os meus pais Viver longe deles Viver longe deles custa demais Mas vale a pena Com as amigas vou partilhar Olha para ti Sabes do que estou a falar Essa sal Que sempre tu não vais com o moringão Essa é a melhor Se apanharás de tudo o que tem Não creio que Tu és dói Combates os teus demórios a toda hora Essa é a estrela E onde estás agora Junto até nós Fui a apanhar a tua cabeça na lua Porque Só peso lá em ti Será que há um final feliz Toda a gente me diz Essa é a melhor Por isso é que tu não vais com o moringão É que tu não vais com o moringão Estás a melhor Tu não merece tudo o que tem Não creio que tu és dói Não marches nos demórios a toda hora Essa é a estrela É que tu não vai com o moringão E onde estás agora Juntate a nós 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 Juntate a nós